Petipo down on the track On the track On the track Sky, BT on the track, nigga Suéga preta apaga a luz, já tá escura sendo cus Pra eliminar a poluição que tua nigga produz Mascarado tipo um bruxo, escondam cabeças tipo abstrus Motor acelera e já não reduz, enquanto relaxa o ele é que conduz Diz que o estilo de gangsta ele seduz E ao nigga dar-se o luxo, se não me derem puxo Pipo em quarentena, sem encher o puxo Lá no comando tem bué de lambucho Não temos pão, eles têm ouro no pulso Demem ser expulsos, eternos reclusos Procuro minas e mais recursos Pra aumentar o fluxo e somar os lucros Investir no gelo e manar concursos Amarrar concorrentes do concurso Constantemente abrimentos com vários discursos Infelizmente a tua mente te mentas confuso Cheiro de merda, todo mundo sente de ti O que sinto repúdio Estratégicamente introduzo-me em meios Que numa mínima falha acaba o preço Engana zamba e todos os dias agradeço Vocês têm todo o meu apreço Hoje eu vou pazar, mas amanhã regresso Tento pagar o que a velha já fez, mas não apreço Durmutar da cor do seto, consequências eu não meço Batatinhas nunca peço, só aceito o que mereço Educação vem do berço Levo sempre a cultura, nunca me esqueço Não chega da minha altura e eu não deixo Bajulação, serviço que eu não presto É por isso que dizem que eu não presto É por isso que eu não sou igual ao resto Como tudo sem deixar restos Taniquilo sem deixar rastros Brilho intenso, tipo eu sou o astro Num quarto da espaço Ninguém estão perdidos no tempo e no espaço Querem aconselhar, não tenho tempo Estou no espaço, está escasso Não há nada, é do nada que nasce, o que nos agrada Meu coração, igreja sagrada Por causa do tijolo degrada Vossa palavra é sangrada Não sigo as vossas pegadas Faço o meu caminho sem sair de casa É sua item pegada A tua inveja não me acerta a falha Conversa afiada, corto com navalha E vossos tabu, já queimei na talha Não vais dar contributo, mano, não atrapalha Ei, os caribinhos, tranca essa Niga Niga Machos gordo Soto boy Cipoda Bobizzi Isso é Flava Isso é Flava Isso é Flava, niga